Falta de policiamento é o motivo da nossa vinda aqui na rua Sacramento, uma das principais ruas aqui do bairro Jockey Club, na cidade de Araguari. Quem chamou a nossa equipe foi a dona Angélica. Aqui, nesse prédio, funcionava 252, a nossa companhia de polícia aqui da região. Hoje ela está funcionando na Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo. E aqui, nós viemos várias vezes conversar com o capitão Flávio Magro. Depois que a polícia deixou esse local aqui, há mais ou menos uns três meses atrás, a situação dos moradores vem complicando. Muitos marginais na rua, assustando os moradores, aumentou também o número de furtos das residências. E a Angélica vai narrar para a gente melhor. O que está acontecendo aqui no bairro, não é, Angélica? Então, quando tinha um policiamento, eles ficavam aqui de madrugada, punhos cones na rua, eles olhavam tudo aqui. E agora, sem eles aqui, o povo dá cavalinho de pau. E, sabe, tudo assim, tem muito andarilho na rua, tem muito problema aqui, sabe, sem o policiamento. E com o policiamento, dá segurança para os moradores aqui, né, do Jockey Club. Então, a gente gostaria de ver que cabíveis providências que eles podiam tomar para a gente, para voltar o policiamento aqui, né? Vocês acabaram, então, percebendo que a falta da polícia aqui, a presença da polícia aqui no bairro, depois que eles saíram, a situação ficou um pouquinho meio fora de controle. É, com certeza. A gente, com eles aqui, a gente tem mais total segurança, né, como policiamento, qualquer coisa, gente, precisando deles, eles estavam aqui, agora a gente não tem eles mais, né? Tem carro de polícia aqui não, segurança nenhuma. Só se foi eu que dou segurança, um velho de 80 anos, garante alguma coisa. Tem muito badido aqui? Mas sempre aparece, né, sempre aparece. Bota esses bichos para correr daqui, né? Se der jeito, é bom. Tchau, tchau.